Uau 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 É Uau Uau Esse é o limão O que mais que tem aí? E esse aí? Esse dá O que que é isso aqui? Esse é o horse É o horse? Como é que o horse faz? Ihá 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 O que mais que tem aí no livro? Esse Uau Uau Como é que o Uau Uau faz? Uau Uau Uhum Uau 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 O que que é isso? Duck. Duck. Fala patinho. Fala patinho. Ah, patinho. What is that? Patinho. What is that? Patinho. Aham. Fala cat. Cat. Meow, meow. Cat, meow. Fala gatinho. Gatinho. Mamãe, fala gatinho. What is that? What is that? What do you think? That's a seashell. What is that? Twinkle twinkle. That's a twinkle twinkle. Say a star. What is that? That's a hat. That's a hat. That's right. What is that? What is that? That's a hat. That's a hat. What is that? Hands. That's hands? That looks like hands, doesn't it? One, two. Two hands. Two hands. But that's a glove. What is that? Can you say glove? Glove. Uh-huh. What is that? That's a leaf. A leaf. What is that? That's a beach ball. What is that? What is that? Okay, fala beach ball. Can you say beach ball? What? That's a boat. I'm sorry. That's the... What is that? That's the rain boots. Ah, rain boots. Uh-huh. Rain boots. What is that? That's a beach. What? That's a beach. No, that's a sandwich. That's a sandwich. That's a sandwich. Meow. Meow. What else have you there? What is this? What is this here? What is this here? What is this here? No. Meme. Fala pra mamãe. O que tem aí nessa página? Nemezi, cita na colar. O que tem aí? Nesse, cita na colar. Really? Fala pra mamãe, o que tem aí? Mamãe. Hum. O que é isso? Esse lixe, tem a mamãe? A mamãe não sabe. A mamãe precisa da ajuda do B. Me ajuda. O que é isso, B? Tem sorvete. Cadê o sorvete? Right here, sorvete. Fala, tá aqui o sorvete. Tá aqui o sorvete. O que mais que tem aí? Você tá vendo o ovinho? Esse é o ovinho. Cadê o ovinho? Cadê o ovinho? Cadê o ovinho? Right here, o ovinho. Fala, tá aqui o ovinho. É o nemo. É o nemo? Que nemo mais lindo. Cadê o nemo? Tá aqui. Isso. O que mais que tem aí? Tá aqui o horse. É o horse? Como é que o horse faz? Iá. 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 O que mais? O que mais que tem aí? Fazer o horse. O que mais que tem aí no seu livro? O horse. O horse. O que que tem aí? O horse. O que mais que tem aí no livro do Bernardo? O Bernardo fez o quê? O Bernardo fez o quê? Pum-pum. Iá. Iá. Que fedor de pum. Bê. O que que você fez aí? Eu sei. Eu sei. Cars. O que que é isso aí? Eu sei. Cars. Uhum. Fala carrinho. That's a pillow. That's a pillow. Fala travesseiro. Travesseiro. Uhum. É o uau-uau. É o uau-uau. O que mais que tem no livro? Tem no livro. São as letras. É o ABC. É o ABC. UAUV. Tch. O Vital. Tch. Tch. Ou. A. Tem mais alguma coisa aí no livro? Tá chorando. O Cebolinha tá chorando? Tá, não chora, Cebolinha. Tem mais alguma coisa no livro que você vai mostrar pra mamãe? Não, que a Cebolinha tá chorando. O Cebolinha tá chorando, tadinho. Ó, fala, não chora. Não chora, Cebolinha. Não chora. Tchau, B. Acabou o livro, né? Tchau, tchau. Beijo, beijo.